Muito obrigada Sra. Presidente. Cumprimento as Sras. e os Srs. Deputados, Cumprimento a Sra. Ministra, Sra. e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, temos abordado o problema da transferência de competências aqui na Assembleia da República e por diversas vezes alertámos para a necessidade relativamente a este processo de se conhecer as condições para o exercício das competências, de se conhecer os meios, o ponto de situação de cada uma das competências, para que se pudessem tomar medidas naturalmente que fosse ao encontro daquelas que são as necessidades e da resolução dos problemas relativamente a cada uma dessas áreas. Há naturalmente aqui questões mais significativas na educação, na saúde, na ação social, também pelas implicações e pelo que representam para as populações, mas a verdade é que da parte do Governo nunca houve disponibilidade para, daqui de uma forma clara, demonstrar os elementos relativamente a esta matéria. Sra. Ministra, este foi um processo que nasceu torto e há um ditado popular que costumamos utilizar que o que nasce torto, tarda ou nunca se direita, e aplica-se perfeitamente em todo este processo, porque desde o início se começou a construir todo este procedimento, ou seja, construir a casa pelo telhado e não construir as suas bases. E foi, de facto, isto que aconteceu. O processo foi andando, legislação após legislação, e a verdade é que agora, no momento de transferência das competências, não estão garantidos os meios, não estão garantidas as condições, não estão garantidos um conjunto de pressupostos que são necessários para a sua execução. E isto revela, de facto, que este processo não é um processo de transferência de competências, mas como nós bem colocámos, um processo de transferência de encargos, de desresponsabilização do Governo, que coloca em causa a universalidade de direitos constitucionais e que não contribui para a coesão territorial. Por exemplo, na área da educação estamos a falar de uma área em que o desinvestimento, ao longo dos últimos anos, agudizou vários problemas, quer seja ao nível de edificado, quer seja ao nível da carência de trabalhadores, entre outros. É uma área subfinanciada. Nós temos exemplos concretos. Em Setúbal são transferidas sete escolas. Há uma necessidade de investimento de mais de 36 milhões de euros. Por exemplo, no Seixal, aquilo que foi identificado, transferir para o município, se foram 11 milhões de euros, 11,6 milhões de euros, os custos reais das competências a transferir na área da educação são 17,1 milhões. Estamos a falar de exemplos concretos que revela, de facto, a ausência por parte do Governo da audação daquelas que são as soluções que seriam necessárias. As verbas transferidas não cobrem as despesas reais e correntes por parte das escolas. E mesmo este acordo, que foi agora anunciado e propagandeado neste ontem, antes de ontem, a verdade é que não resolve este conjunto de problemas. Continua a não garantir que são transferidas as verbas para fazer face aos custos reais. E, portanto, estamos a falar de uma área que é fundamental, que queremos resolver problemas, não é transferir o ONU para outras entidades daquilo que o Governo não fez e não quis fazer e que agora não cria as condições para que possa ser resolvido. E são estas respostas que são necessárias, porque aquilo que está em causa é o acesso à educação, o acesso à saúde, a proteção social. E, portanto, isto não pode ser tratado da forma competida. Obrigada, Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Deputada. E aquilo que se exige por parte do Governo não é procurar, não é uma farsa com este acordo, mas sim que sejam garantidas as condições para o exercício destas competências. Obrigada, Sra. Deputada. 5 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, estamos nesta situação porque o PS e o PSD decidiram avançar com um processo de transferência de encargos para as autarquias, quando sabia à partida que não estavam reunidas as condições, nomeadamente de garantia de meios para o exercício destas competências e quando era um processo que desde o início esteve condicionado ou não aumenta a despesa pública. Ora, sobre a gestão por parte do Governo, estamos a falar de áreas que são subfinanciadas, mantendo o mesmo financiamento, à partida este seria um processo que não iria correr bem. Isto estava visto, era de caras, só não via quem não queria e mesmo assim PS e PSD existiram. E eu queria aqui reiterar um aspecto porque quem sai prejudicado e quem sai penalizado neste processo são as populações. São as populações porque não são garantidas as condições. O Governo lava daqui as suas mãos, não assume as suas responsabilidades, transfere este conjunto de encargos para as autarquias sem darem condições para resolver os problemas, inúmeros problemas que existem. E registro-se que a Sra. Ministra não tenha respondido a nenhuma das questões que nós colocámos para que o perguntem muito concretamente. Vai ou não o Governo assegurar a transferência das verbas face àquilo que são os investimentos necessários e as despesas efetivas para assegurar estas competências? É porque isto não está assegurado. Mesmo estes montantes que a Sra. Ministra agora refere, sendo valores médios variando em função da escola ter mais ou menos anos, ter tido requalificação ou não ter tido requalificação. Estes valores não permitem, e eu sei bem a diferença de manutenção e conservação e de obras de requalificação por parte das escolas, não estamos a confundir nada disto. Estamos a falar de espaços escolares com edificados, muitas delas já altamente degradados e de facto não são estes valores que vão suprir as dificuldades que existem no dia a dia das escolas, porque sabemos que eles existem, não é só o estóro ou a castelharia ou a janela, entupimentos, infiltrações, umidades e equipamentos que se avariam e que são necessários para garantir o funcionamento da escola, não é no ano letivo seguinte, é no dia a seguir para que a refeição continue a ser prestada aos alunos. São estes aspectos que são fundamentais e que não estão garantidos por parte do governo relativamente aos trabalhadores. Há escolas que nem sequer o rácio que o governo decidiu no quadro dos instrumentos legais estão a ser cumpridos, nem assumem o compromisso de transferir as verbas para que esses rácios sejam cumpridos, para além de ter continuado a contratar em situações de precariedade como existe, em muitas e muitas escolas do nosso país. Nós sabemos que os rácios que existem hoje ficam aquém das necessidades, mas nem mesmo estes são assegurados, faltam trabalhadoras. Posso-lhe dar o exemplo, por exemplo, no Conselho de Seixal, faltam 105 trabalhadores de assistentes técnicos e assistentes operacionais para cumprimento dos rácios. Esta é a realidade concreta com que as escolas estão confrontadas e isto não sendo assegurado. É o processo de ensino-aprendizagem que fica comprometido, é o acompanhamento por parte dos estudantes que fica comprometido. E o Governo não dá a resposta, mas isto é a carência de trabalhadores, é uma generalidade no conjunto das escolas do nosso país. E eu estou a falar neste momento daqueles que o Governo pretende transferir para as autarquias. Estamos a falar de assistentes operacionais e de assistentes técnicos. Mas, Sra. Ministra, poderíamos continuar por aqui. Há um conjunto de aspectos, do ponto de vista do funcionamento das escolas, cujas despesas não estão previstas no Decreto-Lei. Posso-lhe dar o exemplo, manutenção de ascensores e plataformas elevatórias, manutenção e revisão de extentores, manutenção de caldeiras, termoacumuladores e equipamentos de cozinha, manutenção de ar-condicionado, ventilação e avaco. Bom, podia continuar por aqui fora e que são questões fundamentais para o funcionamento das escolas e que não podem ficar, ou seja, têm que ser assegurados as verbas necessárias para que esta manutenção seja assegurada, sob pena de comprometer o funcionamento adequado dos próprios equipamentos escolares. Eu registrei cá há pouco numa intervenção, numa resposta, a Sra. Ministra não tenha referido, referiu-se que a educação, todos os municípios, agora é para todos os municípios, referiu o número de municípios que já aceitaram a ação social escolar, mas na saúde, Sra. Ministra, está longe de ser um caso de sucesso, segundo os dados que vieram ao público, somente cerca de um quadro das autarquias, do universo das autarquias onde esta transferência se aplica, é que assinaram os autos de transferência. E eu creio que isto é muito significativo, de facto, da não garantia das condições para o exercício de competências. Vou terminar, Sra. Presidente, perguntando o seguinte. Pretende ou não o Governo assegurar as verbas correspondentes às despesas efetivas de cada uma das escolas? É isto que nós estamos a falar. Vai ou não assegurar que todos os trabalhadores que são necessários, não só para o rácio, para o funcionamento adequado das escolas, são contratados. Já agora, gostaria também de lhe perguntar sobre o valor das refeições, relativamente, o valor de 2,75 euros, perguntar como é que se chegou a este montante. São aspectos que são importantes, porque aquilo que nós vemos é que da parte do Governo, vou mesmo terminar, continua a não haver vontade relativamente a este processo de transferência. E aquilo que está em cima da mesa, como referimos, confirma. É uma transferência de encargos para as autarquias. Agradeço de termos. Estamos perante um processo desta natureza. Bom, Sra. Presidente, Sra. Ministra, o PCP sempre foi muito crítico deste processo de transferência de competências, porque ele não garantia desde o início, aliás, como está à vista, nós referimos muitas das vezes as questões das condições para o exercício de competências, mas este foi um processo que a crítica que devém prende-se com o fato de colocar em causa a universalidade de direitos fundamentais, colocar em causa a coesão territorial, porque num verdadeiro processo de transferência de competências para as autarquias deve, de facto, estar presente uma melhoria na prestação de serviço público, maior eficiência por parte da organização do Estado, maior articulação entre os vários níveis de poder. E a verdade é que este processo, o que veio de notar, foi efetivamente a necessidade de avançar com o processo da regionalização. Essa é uma evidência e que o Governo, consecutivamente, continua a adiar a sua concretização. Mas eu gostaria de referir neste minuto que me resta o seguinte, este acordo que agora foi tornado, daquilo que se conhece, foi tornado público, a verdade é que ele não resolve os problemas de fundo relativamente ao processo. O Governo foi correr atrás do prejuízo, dada, de facto, a contestação por parte dos municípios, porque não estavam a ser asseguradas as verbas e os meios financeiros para o exercício das competências continuam, apesar destes ligeiros aumentos que são aqui referidos, continuam a não ser asseguradas. Mesmo a referência que a Senhora Ministra faz, ou seja, as despesas são efetivas, mas é preciso um longo processo burocrático para a comprovação, para se... Bom, nem se conhece ainda como é que vai funcionar, ou seja, não dá de facto garantias relativamente ao que está aqui em causa. Coloca a necessidade da publicação de portarias, que eu recordo que já deveriam ter sido publicadas em 2020, ou seja, há aqui atrasos significativos por parte do Governo, porque não se conhece efetivamente quais é que são os critérios para o exercício dessas competências. Falamos do transporte escolar que é um desses exemplos e, portanto, este é um acordo que não dá a resposta que é necessária. Eu vou terminar e que, de facto, que não dá a resposta que é necessária. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado.